Olá pessoal, quero mostrar-vos hoje como programar o seu transporte remoto para o seu veículo. Tenho um modelo Zafira 2005, Zafira B, com o meu segundo transporte, no remoto, não funcionava, então, pedi um novo, aqui, que não foi necessário, e usando o DELF-NDS 150 SE, você pode fazer-o mesmo, isso é o que vou fazer, coloco o DELF-NDS, você vê que o DELF-NDS está afastando, significa que não funciona, não há comunicação, então, vou começar o DELF-NDS, para você ver, nada, estou já no programa, eu vou para, você tem que selecionar o seu veículo, Opel, Zafira B, E, e você tem que escolher a opção imobilizador, aqui nós vamos, agora, pressa na parte inferior, na parte inferior, começar com o BD, ok, só espera, na parte inferior, na parte inferior, desculpa, desculpa, para o ECU, desculpa, mas eu estou no meu computador, no meu iPhone, depois seleciona, entrar na parte inferior, este é o que você precisa, no meu veículo, ele veio com ele, mas eu apenas acabei de encontrar o código imobilizador, porque todo o veículo tem um, e eu já tenho um, então, pressa OK, eu vou colocar o botão, ele foi para o meu veículo, desculpa, 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 eu vou colocar o botão, E aí, ok, como vocês podem ver, operações de sucesso, ok, o próximo passo é Olhe o seu caso, ok, press o certo e vi, ok, não desculpe o agulha, só deixe o agulha o agulha todo o tempo Ok, o próximo passo é Continua a programação. Ok, pressa ok. Ignition, deixe-la no. Do not turn it off. Go back on. There we go. Operation succeeded. Now, as you can see, still flashing. Turn it off. Turn it back on. There we go. Simple as that. I just end up buying a new. You can do it yourself at home. I paid 10 euros for a new transport. It was not necessary. And you can do it yourself with the Delphine. Ok, guys. Just to let you know. If you have any questions, comment below in the comments. Bye.